Eu já sabia desse caminhão aqui, eu já sabia desse caminhão aqui Vai, puxa aí Eu já sabia desse daqui, que eu já sabia, tá? O que que é isso? Um caminhão, né? Duas canetas BESOI! Bora, caralhinha, aqui é o Bruce Sanzão, esse vídeo, caralhinha Esse é um caminhão novo, como o pai já fez isso, ele já comprou um novo Só que era uma carreta só Esse é uma carreta só, mas agora ele comprou duas carretas Isso Então, vamos mostrar aqui como é o caminhão Como é? Quer ver? Olha, você tem que pegar as coisas e dá pra desgatar isso Desgatar a carreta, né? Ó, guincho Com guindaste E com eixo, né? Aí o caminhãozinho, ó, esse é cor verde da caixa, mas o nosso é cinza Vamos ver? Mas é vermelho Vamos abrir? É, vou abrir pela parte Vamos, a melhor parte do vídeo, né? Melhor, a melhor parte Eu vou abrir pela parte da frente É, põe assim, só Aí você tira como se estivesse saindo da garagem, tá? É legal, né? Ver o caminhão saindo da garagem Pode rasgar Mas não rasga muito não, não rasga muito não Mas não rasga muito não basicamente É, pega aqui, isso Isso A cabeça é cobrando Pronto, agora é que você cobrei. Quase não cobrei na cama. Quase que não cobrei na cama? É. Ai, caramba, olha. Olha. Tira aqui, isso aqui é o que? Ah, isso aqui é aqueles... Isso aqui é para grudar os troncos, né? Legal, hein? Criança adora caminhão grande, né? Eu também sempre gostei de caminhão grandão. O dindaste é igualzinho aquele outro, né? Só que esse aqui é duas carretas. Vamos tirar aqui das rodas agora. Ele gira aqui na frente, né? Ah, ele gira, ó. Ele tem um negócio que gira aqui. Ele também tem a carreta do meio aqui, ó. Também gira. Esse caminhão vai ser um ótimo caminhão para descer no barranco, não vai não? Olha, vamos ver. Caramba, que louco. Vamos pegar aqui, ó. Ele levanta. Ah, um acidente, um acidente. Prendeu bem. Aí, levanta. Aí, abre. Aí, abre. Da hora esse caminhão. Grande, né? Grandão ele. A cabine, ó. Dá para pôr os homens para dirigir. O ruim que o homem, ó. O homem tem o tamanho do meu dedo. Aí, aqui embaixo, olha o tamanho da roda, ó. O tamanho do meu dedo, ele. Então, ela tem que dar um baita de um pulo aqui, né? Tem que dar mau pulão para entrar dentro do caminhão. Aí, tem os troncos de plástico. Aqui é uma floresta de plástico que ele foi. Aí, tinha homens de plástico lá também. Cortando as árvores de plástico. E eles vão fazer papel de plástico. E, galerinha. Esse foi um vídeo novo. Se inscreve... É... É... Se inscreve... Dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Para ajudar o canal. E, galerinha. Foi esse o comentário de duas carretas do meu. Toda se tem gostado e valeu. Tchau. Tchau.